Olá pessoal, vim hoje mostrar pra vocês um aparelho medidor de nível a laser que meu esposo pediu pra comprar pra ele, né? Meu pedreiro, pra poder tá ajudando mais aí no piso, no chão, na parede, né? Por ele ser a laser, então vai tá dando uma ajuda muito boa. E eu comprei esse aparelho, como eu sempre trago um vídeo aqui, mostrando as coisas que eu compro lá no aplicativo da Shopping. Comprei lá, não foi muito caro, foi barato, né? Só pesquisando lá, porque são várias lojas, aí você escolhe a que mais cabe no seu bolso. Aí vocês podem ver aqui, ó, que tem o dinheiro, aí assim, pé, eu não sei muito bem, não entendo como que é o regulamento desse negócio, que não. Aí, tô vindo mostrar pra vocês, né? Você aí do outro lado, que é pedreiro, né? Faça uma visita lá no aplicativo da Shopping e compra. Ele vem com duas pilhas que já tão aqui, ó, dentro, vem duas pilhas. Aí eu vou tá ligando, que é esse ladinho aqui, ó, que a gente liga aqui. Ó, pode reparar que funciona direitinho. Ele tá indo lá na parede, tá aqui da mesa. Então, assim, vale a pena a gente, às vezes, né, comprar, ainda mais que é algo pra trabalho, ajuda. Então, mostrando aí pra vocês mais um produto, né, que tão de parabéns e tô satisfeita. E também tem essa outra parte aqui, que é onde eu vou dar pausa aqui pra mostrar. Aí tem esse aqui, né, que também ajuda. Aqui a gente aperta, não vou apertar, porque senão ele vai soltar lá. Aí ele aperta aqui pra ele sair, depois ele volta normalmente. Então, foi uma compra muito boa, que eu gostei. Foi rápida. Então, de parabéns. Que Deus abençoe a todos. Beijo. Fui.